Ah, atitude consciente, estamos de luto Parece que a lei tá morta e o respeito morreu junto Respeito pelos direitos das pessoas que nasceram com defeitos Chegar aqui com uma mão na frente e outra atrás Uma vida miserável pela frente e nada mais Por essas pequenas pessoas muito se diz e nada se faz O sistema que protege o povo é muito ineficaz Ineficaz até demais Se ficarmos quietos nada se resolve Consciência urbana, pega o microfone e me devolve Nós somos o consciência urbana e viemos falar De uma triste realidade que até é difícil de acreditar Sobre a chacina de crianças em nossa nação Os pobres filhos do Brasil também, nossos irmãos Que são exterminados injustamente Por soldados fardados, safados, armados Até os dentes que infelizmente tiram vidas de muita gente Mas mudaremos isso com uma atitude consciente Alô, Gabriel, pensador? Diga, homem, tô ligado, alô Fala em nome do menor abandonado Dá o microfone Falou Eu sou menor abandonado, reprimido e humilhado Antigamente eu tava apavorado Com medo de ser espancado, mas agora não ser espancado É normal apanhar covardemente, é uma coisa natural O medo agora é outro, é outro raciocínio É ser pego de bobeira por um grupo de extermínio E acordar no inferno não é meu objetivo Mas será que isso é pior do que essa vida que eu vivo? É essa situação do nosso menor carente Aqui foi Gabriel, pensador pela associação Atitude consciente E as jovens de hoje, mãos de amanhã, provavelmente Damas do rap, leva daqui pra frente Foi um final de semana Prolongado Invadido por homens armados Encapuçados Sequestro Opura Queima de arquivo Isso faz parte da história Extermínio Jovens que viviam em um meio social Mas foram alijados De uma maneira brutal Onde estão autoridades Estaduais Que obtem várias histórias Verdadeiras e reais É isso Quem vai mandar agora É o Nath Com vocês A Voz de Rua Uma pessoa morreu Porque queria verdade Brutalizada por box O porco sem piedade A violência, crueldade Cruz e fome Capuzado Secretário de polícia Sentado Coçando no saco Não contributo Que ele não faz nada Que ele não faz nada Estar aberto a polêmica A caçada é ferida Quantas mais intimés Irão perder suas vidas Vamos falar de um todo Não vamos especificar Todo dia, toda hora Em qualquer lugar Mães choram A perda de seus filhos Que por grupo de extermínio Foram executados Um julgamento clandestino No qual Foram condenados E sentenciados Com a pena total Dizimados Como se não bastasse A miséria e o abandono Agora são Conduzidos a um eterno sono E os autores São os ex-policiais Agora vilões Que depositam Nas crianças Suas munições Mata com friqueza E não se comovem Vítimas da pobreza São mortas enquanto dormem É assim que o estatuto Da criança é cumprido Jogados nas ruas Desprotegidos Levando tiros Ao invés De terem assistência Entregues a delinquência Não vou lhe julgar Pois sei que para isso Não tenho competência Mas eu lhes peço por favor Paciência Peço que se ponham no lugar delas Para saber como se sente Cada mãe daquelas Não adianta matarem menores Pela cidade Se ainda não pensaram nisso Agora eu digo pra vocês Enquanto o sistema Não der oportunidade Aqui cês matam um Ali nascem mais três Quero dizer Que não é matando Toda essa molecada Que vocês vão acabar Com a infância abandonada Rap verdade Sem meios termos Poesia sobre ruínas E filhos do gueto Somos da zona oeste E temos muito orgulho Agora finalizando Geração Futura Pode crer De armas em punhos Atirando contra o morro Duas crianças variadas Estão gritando por socorro Tiro de escopeta Pela madrugada De manhã Duas crianças foram exterminadas Acabaram com o futuro Do nosso país Sua história Não tem que um final feliz Matam menores Pouco menor Tudo pelo dinheiro Papel numerado Valorizado No mundo inteiro M.V. Bill Michel Cidade de Deus com você Extermínio de menor Não pode acontecer M.V. Bill M.V. Bill